Vou melhorar a garganta aqui, tem que fazer ela respirar Hello ladies and gentlemen, aqui quem fala é o Max e bem-vindos a mais um vídeo de Project High Rise Nesse episódio a gente vai continuar construindo a nossa Baradur, a nossa torre gigantesca aqui E eu deixei rodando um pouquinho pra pelo menos eles terminarem a parte estrutural aqui do prédio Eles estão quase terminando aqui, infelizmente eu tenho só dois carinhas vermelhos, então eles são meio lentos Vamos deixar no mais lento agora enquanto a gente vai colocando aqui os escritórios A gente vai ter que colocar escritórios médios aqui, então vou colocar desse jeito assim, beleza Beleza, quantos eu vou precisar? Eu vou precisar de 3, 6, 9, 12, eu tenho que fazer mais alguns andares Então vamos fazer, ah não, tá certo, 12, perfeitamente 12 Eu tenho que fazer 3 de direito, 3 médicos, 3 financeiros e 3 criativos Então vamos começar colocando aqui os 3 direitos, o que eu preciso? Fazer médio restaurante e uma variedade maior de small stores, de lojas menores Tá bom, vamos fazer o seguinte então, vamos aumentar aqui um pouco Sei lá, aumenta um pouco mais ou menos assim E aumenta um pouco aqui, o peso de baixo ele geralmente é um pouco maior A gente tem que dar uma melhorada aqui Vamos olhar lojas de restaurante menores, medium restaurants, eu ainda não posso porque eu preciso de 3 estrelas Então vamos começar colocando o Medical Offices, vamos colocar 3 desses aqui 1, 2 e 3, beleza, vamos começar colocando isso aqui E o que eles precisam? Eu acho que eles precisam de água, eu não olhei ali, mas vamos dar uma olhada aqui no Medical Offices O que ele precisa? Ah, apertei ali pra gastar dinheiro Eles precisam de drogaria, que a gente já tem, e eles precisam de prestígio 2, que ele já tem Eu acho que ele vai precisar também de água, luz, vamos ver Água, luz, telefone Então a gente tem que subir aqui uma parada de água Vou colocar aqui, ó Beleza Todos eles, acho que a maioria deles precisam, então eu vou subir toda a água assim E ele precisa de água Ok, vamos lá Luz, telefone Vou colocar telefone E energia elétrica, vamos lá Beleza Ligou tudo Deve estar funcionando já O nosso escritório Opa, falta cabines As cabines estão super lotadas aqui, telefone Não tem linha suficiente pra todo mundo Então a gente precisa colocar mais um pequeno aqui Que ele vai começar a fornecer telefone ali pro consultório médico Na verdade parece um consultório dentário, né? Tem um sorrisão ali Ok E a gente vai aumentar as pessoas Vamos dar uma olhada nos contratos aqui Eu preciso, na verdade, colocar um interior decorator Um decorador de interiores Que eu não lembro direito onde fica Eu acho que é aqui Operações Ah, eu tenho que colocar todos, na verdade Um de cada Um de cada eu tenho que colocar Eu quero, na verdade, colocar operações Um centro de operações Eu acho que eu vou colocar no andar de baixo Ou eu faço um andar e coloco no andar de cima Eu acho que eu vou fazer mais um andar aqui Vamos colocar um andarzão aqui Perfeito Tranquilo Vamos colocar um elevador aqui pra continuar a parada E já vamos colocar a parte de fios aqui E de água Já que a gente já tá fazendo isso Beleza? Eu sei que isso gasta muito no começo Mas é uma boa até a gente ir fazendo isso Eles tão terminando aqui a parte dos outros e tal A gente já tem, então, três médicos Falta financeiro Tem algum outro que a gente pode colocar? Vamos ver, por exemplo Esse aqui a gente pode colocar Creative Boa Vamos colocar aqui Vamos colocar um outro Creative Não, ele precisa de Maior variedade de restaurantes Que sirvam jantar A gente não tem muitos mesmo Vamos ver se a gente consegue colocar um Que sirva jantar Vamos ver aqui, ó Tentar colocar nesse lugar aqui Será que coloco aqui? Aí vai tirar meio que a simetria da parada Ou deixa um espacinho Não Deixa colado mesmo Vamos ver se a gente tem algum que serve jantar Não, nenhum desses serve jantar Então, vamos remover isso aqui daqui Vamos tirar isso aqui daqui Eu acho que eu preciso de restaurantes médios E pra ter restaurantes médios Eu preciso ter três estrelas E pra ter três estrelas Eu preciso ter 60 população Logo mais a gente já consegue isso Vamos colocar mais um Legal Algum que é Medical Não, Financial Eu preciso de ter Preciso de ter três mesmo Então, beleza Vamos colocar escritórios menores Então, vamos completar aqui com escritórios menores Pra ter mais dinheiro Vamos deixar eles Cada vez com mais dinheiro aqui A gente faz alguns prédios assim Desse jeito Vamos colocar algum Legal mesmo Legal Vamos colocar outros aqui Accounting Vamos colocar Nesse aqui paga muito pouco Vamos pegar esses três aqui E procurar mais contratos por aí Mais lojas Eu acho que eu não preciso de lojas por enquanto Vamos ver O bagulho tá crescendo aqui Tá ficando bom O prédio vai começar cada vez mais Ficar mais e mais populoso Aí, chegamos a três estrelas Agora a gente pode colocar restaurantes médios aqui Vamos colocar um restaurante médio desse lado E um restaurante médio desse lado Deixa eu dar uma olhada Algum deles serve jantar Esse serve Mais o 180 200 Vamos ver quem paga mais aqui Pizza Acho que pizza é o que paga melhor, hein Serve almoço e jantar Vamos colocar uma pizza de um lado E vamos colocar do outro lado Vamos colocar um fast food Um fast food aqui Taco dream Uma comida mexicana Não, vou colocar esse aqui que paga mais Ah, ele quer lixo no mesmo andar Lixo no mesmo andar é ruim, hein É difícil Mas eu vou colocar do lado dele ali Um lixo de cada lado Beleza? Eu coloco aqui E a gente coloca lixos aqui Trash A gente coloca lixos Normais E lixos recicláveis Aqui no mesmo andar Não é a melhor coisa do mundo Colocar nesse lugar aqui Mas Na verdade eu tô pensando Que não deveria estar ali Deixa eu tirar Deixa eu deletar Deleta isso aqui Deleta esse e esse Ok Tranquilo Ele espera lixo no mesmo andar Não quer saber? Eu consigo tirar? Ah, droga Não, não consigo tirar Tudo bem, ele espera Isso não quer dizer que ele vai conseguir Se tem algum problema A gente vê aí A gente mantém a parada funcionando Vamos testar Opa, tá rolando um problema aqui Que a luz Não tá chegando até lá Eu acho que eu não tô Ah, isso mesmo Falta completar aqui o andar Beleza? Completa todos os lugares aqui A gente já pode contratar também Os locais que eu não contratei Vamos colocar o insurance aqui embaixo Porque perto de comida Eles vão ficar meio irritados aqui Colocar creatives Que pagam bem Vamos colocar legal offices Não Creatives é o que estão pagando melhor Ali ó Tem até um de 170 aqui Vamos colocar todos ali Vamos colocar um legal aqui Ou um accounting Vamos colocar um accounting aqui Pra não reclamarem E tudo mais Ok O que mais que a gente precisa? A gente precisa colocar Legal, financial e creative Vamos procurar se eles estão Afim de vir trabalhar pra cá Vamos colocar mais dois creatives aqui Vamos colocar legal Eles ainda estão precisando de Variedade de lojas Ok Vamos colocar mais lojas então Aqui no andar de baixo Colocar mais uma loja aqui Não posso Ainda está sobre construção Esse andar Ok Vamos esperar um pouquinho Daqui a pouco a gente coloca O que mais? Eu posso colocando aqui Legal não pode O que mais? Financial? Financial pode? Vamos ver Financial pode Boa Colocar um e colocar o outro E vamos colocar agora Pra procurar mais financials Pra gente procurar melhor aqui Eles estão limpando aqui Ou estão construindo o restaurante? Estão construindo o restaurante, né? Deixa eu ver até quanto Vamos ver Aqui está faltando alguma coisa Precisa do que aqui? Ah, precisa de transformadores Vamos colocar mais um transformador aqui Coloca aqui Transformadores médios Vamos colocar um aqui Beleza Voltou a luz, pessoal Voltou a luz Não se incomodem Falta um telefone ali Está faltando um telefoninhazinho aqui Vamos colocar telefone em todos os andares Tranquilo Beleza Aquele está triste ainda, mas Esses aqui não precisam Mas eu acho que é o último lá Vai precisar Que é creative Ele vai precisar daquilo Ele está triste, mas está subindo aqui a setinha dele Logo mais ele melhora o humor dele Antes dele ir embora totalmente Vamos colocar mais um financial Daqui 20 segundos Vamos acelerar Colocar mais um financial Que está pagando bastante A gente faz mais um escritório aqui Então aqui é financial Aqui é financial Eu acho E aqui é financial A gente pode colocar agora No andar de cima Quando eles construírem A gente já está com 70 pessoas aqui Vamos pegar o bus Aqui E vamos Vamos ver o que a gente pode fazer Para infraestrutura Custo de infraestrutura diminuir Para a gente lucrar mais dinheiro Porque eu estou com 8 mil Eu quero chegar pelo menos a uns 10 mil 20 mil 15 mil Entre 10 e 15 mil A gente está gerando bus Aqui Ok, vamos lá Deixa eles virem construir Vamos ver se eu consigo colocar já O building staff aqui Ainda não posso colocar O que eu preciso? Eu preciso na verdade Fazer a parte De maintenance aqui Cadê? Vamos procurar aqui Aqui, operações Eu preciso colocar isso aqui Em algum lugar Onde eu posso colocar isso aqui? Eu não queria colocar Eu queria colocar ele aqui embaixo Na verdade Mas por que ele não deixa? Tem que ser above ground Ok Opa, está acontecendo algum problema aqui Não tem linha telefônica Acho que não tem linha telefônica aqui Ae, não tem linha telefônica E também não tem eletricidade Eu acho ali Eu não passei o cabo elétrico ali Ok, eu não posso fazer assim de uma vez Vamos lá Vamos lá Vamos passar tudo aqui O cabo elétrico Tranquilo Vamos passar também o telefone Que nenhum desses vão precisar De... Eles vão precisar de qualquer forma De telefone Então deixa eu já passar o cabo Ok E aí Qual o problema? Não tem switchboard suficiente Sem problemas A gente pausa o jogo Vamos lá Vamos fazer o mesmo que a gente fez ali Vamos deletar aqui, aqui e aqui E vamos colocar agora um maior Vamos colocar um maior aqui Nesse... Nesse lugar aqui Uf Assim a gente coloca os outros transformadores aqui Quando for necessário Beleza, está tudo funcionando O que mais que eu preciso? Creative Dá para colocar? Não, eles estão construindo aqui Creatives, né? Eles estão construindo Já tenho 3 e 3 creatives Agora financial Estão fazendo, será? Vamos ver Acho que eu preciso de mais um financial Não tenho certeza Ok Tem um pizza place aqui Beleza Vamos ver Estão terminando aqui Aí 3, 3 e 3 Agora eu preciso de 3 legal Vamos ver se os legal já estão vindo Que eles precisam Maior variedade de lojas Ok Eles vão construir aqui Eu vou fazer uma loja aqui O que é isso aqui? Ah, apartamentos Eu não vou fazer ainda apartamentos Talvez eu faça uma torre depois Só de apartamentos Ou depois que eu já completar Tudo de escritório Se é um prédio só de escritório A gente constrói em cima Assim lugares de apartamentos Não sei Vamos ver aqui Lojas Colocar mais uma loja aqui E eu queria muito colocar uma loja lá Mas não vai dar Então eu vou colocar no mesmo lado aqui Vamos ver Colocar outra loja aqui Beleza Vamos colocar livros Deixa eu ver qual que paga mais Portable Electronics Paga bem Eu já tenho Flower Não, não Colocar uma loja de vinhos aqui na entrada E vamos colocar um Food and Beverage aqui na entrada também Boa O que ele precisa? Ele provavelmente vai precisar Do normal Eletricidade Telefone É o mínimo Talvez ele precise de água Mas isso a gente checa Depois que ele For colocado ali E começar a funcionar Aqui embaixo A gente tem já Serviços de Courier A gente tem o Construction Office Para reparar os problemas do prédio Consertar A gente tem O Unit Report aqui A gente está lotado aqui Com o Store Room Onde guarda Os equipamentos Das lojas Eu vou ter que construir mais um Para continuar construindo Lojas Eu estou pensando em reformular E esse espaço aqui O segundo andar Ele também ser de lojas Mas por enquanto Eu deixei como escritório ali Vamos expandindo o prédio aqui Eu vou Expandir para cá E expandir até o fim E aí a gente coloca Lojas e tudo mais Em cima também Lojas e restaurantes Vamos ver aqui O que mais A gente está fazendo aqui Transformadores Beleza Tem bastante espaço Vamos ver o que a gente pode oferecer De serviços aqui O que eles esperam Esses maiores aqui Eles esperam alguma coisa Serviço de água Engarrafada Serviço de arquivamento Serviço de conserto De conserto não De limpeza Então vamos fazer o seguinte Vamos vir aqui A gente consegue vir aqui Não está presente Mas necessário Eles querem Vamos colocar então Coloca aqui A gente pode ir fazendo isso A gente pode ir clicando aqui Não presente Não demanda Presente Operando Não presente Não mais não tem demanda Eles querem Um serviço de fotocopiadora Vou colocar aqui também E O que mais eles querem Vamos procurar aqui Cadê 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 Não tem presente Mas não tem demanda Não tem Opa Não tem presente Mas não tem demanda Acho que é só isso Janitorial Eles querem Alguma coisa assim O nome Será que é isso aqui Vamos ver Não Está tudo tranquilo Acho que por enquanto Está tudo bem Vamos avançando aqui Está tudo funcionando aqui Precisa de mais alguma coisa Não Não precisa Está tudo bem Próxima coisa que eu vou fazer É provavelmente colocar um elevador Logo aqui Deixar um espaço Para o elevador Vamos até Colocar aqui Para lembrar Aqui vai ter um elevador E Eu estou pensando em deixar Espaço também Para subir a energia De um jeito diferente Aqui Porque aí Senão fica muito Bom Apesar que não Apesar que não Não fica Eu vou ter que gastar De qualquer forma Para chegar até lá Deixa desse jeito mesmo Vai ter só o elevador aqui Opa Para Para Parou 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 O que está acontecendo O que está acontecendo Ok Ixi E aí O pessoal está ficando feliz Ou não Aconteceu alguma coisa aqui Vamos colocar Janitorial e File Não tem isso aqui Ainda Eles estão colocando Esse aqui é o Copy Center E esse aqui é o Lago Engarrafada Vamos ver se a gente acha Aqui alguma coisa Corrier Janitorial Boa Boa Janitorial Vamos colocar ele aqui O que mais? File and Storage Eita Gigante Esse negócio Gigantesco Beleza Vamos Vamos dar um upgrade Aqui E a gente já coloca isso aqui Vamos dar um upgrade Aqui embaixo mesmo Ok Tranquilo E vamos colocar um Aqui desse lado Geralmente a parte de baixo Dos prédios Caraca Isso aqui não está aumentando mesmo? Uh Ele saiu fora Puta vida Não acredito Não acredito Eles correram mesmo E aí? Não Não é possível Que vocês vão embora Segura aí filho Já estou fazendo Ali embaixo O negócio Calma Você está muito desesperado Está muito desesperado Vamos colocar aqui Puxar a água O que vocês querem? Vocês querem água mesmo? Puta Não acredito Que precisa de água Esses caras Bom Beleza Vamos puxar então A água aqui Vamos dar um pause Só para puxar a água aqui E a gente traz a água E energia Para cá Beleza Traz água e energia Para cá Ok Ô galera Relaxa aí meu O que está acontecendo? Puta Está muito caro Será que é o aluguel? Está muito caro Qual o problema hein? Ele precisa realmente De alguma coisa Deixa eu fazer um buzz aqui Vamos lá Apartamentos Offices Happy Drones Melhorar a felicidade Dos caras aí Vamos lá Vamos colocar Happy Drones aí Para os caras Ficarem mais felizes Boa 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 Vamos pessoal Ah Mais um que se mudou Não Droga Limpem aí os escritórios Para a gente conseguir Colocar outros Droga Ai ai Beleza Acontece Acontece Às vezes não tem como A gente prever Esse tipo de coisa Mas a gente está crescendo A gente pode pegar Outro empréstimo Provavelmente Logo mais Isso mesmo A gente pode pagar Alguns empréstimos Aqui se a gente quiser Vamos ver aqui Dá para pegar Uns empréstimos Tudo tranquilo Vamos lá Vamos avançando Que a gente vai conseguindo Ok Vamos vir aqui Colocar A parte de operações Aqui em cima Nesse canto Beleza A parte de política Em algum canto Aqui Sei lá Aqui pode ser Deixa eles terminarem De construir isso aqui A gente já coloca Ok Eita Salvando o jogo Salvou Ok Começou a chover Agora aqui Quando começa a chover Afeta bastante O lucro das Empresas aqui Que eles não Conseguem Vender o quanto Vendiam Porque não vem muita gente Visitar o prédio Porque está chovendo E tal Mas Não tem problema Isso aí a gente É um dia só Provavelmente Que chove Ó Vamos colocar Já aqui Já está com Olha o tamanho Dos apartamentos Que poderia colocar Vamos lá Já pode colocar A loja maior A gente pode colocar Já nesse andar De cima Essa loja Ou colocar aqui A gente pode colocar Aqui Mais para frente Ok Vamos primeiro Vamos primeiro resolver Aqui Eu já coloquei Outros médicos Aqui E aqui a gente Vai completar A parte de política Vamos colocar Esse aqui Podia colocar Num espaço menor Nesse aqui Bom Vamos colocar Primeiro A parte De política Aqui Não cabe Do jeito que eu queria Vai ficar Dois de espaço Então a gente Deixa Só assim Ok Agora a gente Já tem a parte De building manager A gente pode Agora vir Usar política Aqui Para Por exemplo Aumentar O construction office Vamos lá Vamos colocar Construction office A gente compra Aí se a gente quiser A gente pode comprar Esse aqui Custa 15 de influência A gente pode colocar Um transporte público Não sei se vale a pena Chuva não vai mais afetar Os restaurantes E as lojas Bom Eu não vou comprar ainda Eu vou esperar um pouquinho E eu vou colocar agora aqui O construction office Para a gente aumentar A quantidade de pessoas Que vem trabalhar aqui Com Os carinhas vermelhos A gente aumenta os carinhas vermelhos Agora Aí o cara já está construindo aqui Aí vai vir mais alguns Trabalhar Já vão vir mais dois aqui A gente vai ter quatro carinhas Então a gente dobra a velocidade De construção mesmo Do prédio Esse espaço aqui Que ficou inútil Não tem muito o que fazer aqui Eu vou colocar Na verdade Eu vou colocar um vidro Assim ó Pronto Uma coisa de vidro e tal Sei lá Para a gente poder Só ocupar o espaço Que é espaço inútil ali Não tem o que fazer Vamos lá Eles terminaram desse lado aqui Vamos dar uma olhada Se o financial O que falta aqui Falta um creative E Puta Eu fiz mais um medical Estou com quatro medicals agora Droga Eu preciso colocar um creative Vamos colocar um creative aqui Ninguém vem Então E Eu preciso colocar legal Três legal Vamos ver se tem legal Ele vai vir Vai Não paga muito Mas beleza Talvez a economia não esteja Funcionando Que é aquela maravilha Ok Vamos colocar então aqui Em cima A gente coloca mais dois aqui O que a gente pode colocar? Vamos colocar um finance Que paga bem E Mais um finance Que paga bem Quatrocentos e pouco A gente pode ter bastante dinheiro assim Ok Agora com o pessoal trabalhando a mais O negócio começa a rodar cada vez melhor Agora começa a funcionar bastante Vamos ver se a gente já pode colocar Mais um construction A gente aumenta Mais uma pessoa Para Construção Vamos lá Aí Beleza Agora vão ter três ali Ok O que eles estão bravos aqui? Precisa de Uma loja de TI Vamos ver se a gente coloca Uma loja Computer and TI Service Ah não Eles querem Um serviço de TI E um serviço de catering Ok Vamos tentar colocar Vamos tentar ajudar esses caras Vamos ver Vamos ver Maybe Aqui ó Vamos colocar um desse aqui Tá insuficiente Parece Pelo que eu li ali O que mais? Aqui Computer and IT Vamos colocar um desse Pode colocar aqui O pessoal ainda não veio colocar aqui Tem que priorizar aqui pessoal Tem que priorizar aqui Gente Para eu colocar esse serviço O pessoal está triste ali Não está difícil Está difícil gente Catering Service Needed Vamos procurar se isso aqui Está preciso ou não Cadê? Catering Service Aqui ó Pronto Vou colocar um desse aqui Puta eu não posso também Vai 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 Complete isso aqui logo Complete isso aqui Vai 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 Aí colocamos Vem constrói Pessoal segura aí gente Segura aí gente Vamos dar uma alegrada Nesse povo aí Ah eu preciso agora ter Ai não posso Fiz menos de 24 horas Vamos lá Acelera aí Aí precisa de energia Vamos lá Vamos Precisa de energia não O que que precisa? De gás? É isso? Puta precisa de gás Primeiro prédio Precisa de gás aqui Primeira coisinha que precisa de gás Ok vamos colocar Exatamente aqui Pronto Gás E a gente puxa o gás agora aqui Então a gente vai puxar o gás Esse é o ponto Da onde eu vou puxar o gás Vamos ver Eu consigo puxar Aqui Ah ele já está oferecendo Ok Ele passa uma linha aqui Aqui tudo fica Dando supply Tranquilo Ok já está oferecendo aqui O que que é isso aqui? É um Ah é uma cozinha Onde o pessoal compra comida e tal Pra lanche Pra meetings Pra reuniões E tudo mais O que que está faltando aqui? Ah Precisa aumentar o water metering Vamos lá Ah Água E water metering Beleza Vamos oferecer mais a Water metering Qual o problema aqui? Computer and IT Ok Eles precisam de TI E computadores Ó Dá pra colocar aqui Vamos ver se a gente consegue Esse serviço Ah Computer and IT Ok Coloca aqui Vai lá alguém construir A gente tem 5 agora Construtores Aê Ganhamos mais uma coisa aqui Meia noite Ganhamos 5 mil Em um dia só Mais de 5 mil Em um dia só Vamos colocar mais um contrato aqui A gente tem um monte de contrato aqui Que a gente pode pegar agora Ah Ok Não eu não quero Vamos colocar esse aqui ó Official drones Office drones Ok Vamos assinar Opa Já conseguimos aqui Esse aqui já conseguimos Vamos aumentar isso aqui Pra 150 pessoas É isso? 150 pessoas A gente tem Na verdade agora 73 trabalhadores Então a gente precisa de mais Caraca gente O que vocês Sério Vocês estão fazendo aqui Sério Vocês precisam ficar mais felizes Qual o problema de vocês? O que tá rolando? Switchboards A gente precisa comprar mais um switchboard aqui Ixi Olha lá O cara foi embora O cara vazou Foi embora ali Beleza Não tem problema A gente consegue outros ali Vou colocar mais um switchboard aqui Ou aqui Puta Eu coloquei no lugar errado isso aqui Não ficou muito bom Beleza Vamos colocar um ali agora O que mais? A gente pode colocar agora Restaurantes grandes Ó Restaurantes gigantescos aqui Se a gente quiser Mas vamos colocar aqui Uma loja Colocar uma loja aqui Tem algumas lojas que pode Não pode Aqui ainda não pode nada Tá precisando do que? Store room Ah, eu preciso colocar Um store room Aqui embaixo Colocar aqui Eles vêm construir Beleza Estão reparando ali Estão atirando as coisas Que estavam precisando Bom, o pessoal foi embora Não teve jeito Não teve como segurar Beleza então pessoal Nosso prédio tá ficando gigantesco Tá ficando enorme Tá ficando muito bom E eu realmente espero que vocês tenham gostado do vídeo E se você gostou Senta o dedo no botão do like Como seu nome essa manhã Que me ajuda demais com o canal E se você não é inscrito Lembra de se inscrever Clicar na engrenagem Pra receber as notificações No sininho e tudo mais E como sempre Nós nos vemos No próximo vídeo Tchau, tchau Tchau Tchau